E aí, Marisada! Na sequência aqui do nosso estudo aí, hoje eu sou do Iron Mania. Vamos estudar hoje a sequência aqui dos invertebrados, da nossa zoologia. Vamos falar hoje sobre vermes. Vermes aí que são um problema, não é? Porque são parasitas humanos. E aí, hoje a gente vai estudar sobre os vermes do corpo achatado. Vamos para ver algumas doenças bem graves aí. Então fiz mais uma aula no PowerPoint para a gente aí. Então, vamos curtir aí. Bora! Então, Marisada, os vermes são praticados em dois grupos. O vermes é conforme a anatomia, o formato do corpo. E hoje eu vou falar, então, dos vermes do corpo achatado. Ah, em forma de fita. Em forma... Deixa eu pegar aqui. Nessa forma aqui. O corpo achatado no dorso e no ventre. A gente chama de dorso e ventralmente achatados dessa forma aqui. Certo? Então, esses vermes aí são chamados de plateumintos. Vermes do corpo achatado. São parasitas do intestino humano. A gente vai tratar de dois aqui. Mas alguns são de vida livre. Vida livre, quando eu falo verme, de vida livre, é aquele que não vai nos trazer aí problemas. E como exemplo, eu vou mostrar esse carinha aqui que é a planária. A planária. Tem um videozinho aqui bacana. Então, a planária, esse vermezinho do corpo achatado, ela já vai ter olhos primitivos, né? Os celos. Olhos primitivos também em formato de lâmina que não formam uma imagem. Olha aqui, ó. Você tá vendo aqui os olhinhos, né? Parece o vesguinha, né? Esses olhos primitivos aí não formam imagem, mas ela consegue ver algumas sombras, né? Ela consegue ver a diferença onde tá a luz, e claro. E um detalhe bem importante é o sistema digestório. Olha que interessante, cara. Esses animais têm uma abertura aqui, então, no seu ventre. Vou voltar um pouquinho aqui. Uma abertura no abdômen dela por onde sai o intestino já. Sai uma tripinha aqui. Olha só que doido, cara. Pega o alimento e vai trazendo ela pra fazer a digestão lá dentro. Ela tá se alimentando aqui de restos orgânicos. Elas vivem em lugares úmidos, lugares aquáticos, tá? E, então, ela tem essa característica aí peculiar, interessante, né? Do seu sistema digestório. Aquela hora aqui, ó. Ela vai colocando aqui, vai pegando alimento e traz de volta aí. Vou colocar de novo aqui porque é legal. É como se tua tripa tivesse saindo do teu umbigo. Olha aí, sugando os alimentos. Então, a planária é um vermezinho de vida livre que se reproduz. Isso que é interessante, a reprodução da planária são de duas formas. A forma sexuada, ou seja, com troca de gametas. E elas são hermafroditas, são macho e fêmea ao mesmo tempo. E elas têm o que se chama, então, de fecundação cruzada. Presta atenção nisso, cara. Fecundação cruzada é quando o ser é hermafrodita, é macho e fêmea. E os dois trocam células reprodutoras, gametas masculinos. Uma dá espermatozoide pra outra e as duas vão gerar filhotes. Então, sexuada, né? Porque tem troca de gametas. São hermafroditas, macho e fêmea, com fecundação cruzada. O que é fecundação cruzada? É quando os organismos, seres hermafroditas, trocam células reprodutoras masculinas. E as duas vão gerar filhote. O professor falou que eram duas formas. Assim, relaxa. Elas também têm uma forma de reprodução assexuada, através da regeneração. Este animalzinho, quando ele é repartido, né? Dividido ele em três partes. Cada partezinha dessa aí vai se regenerar e vai dar origem a planárias. A três planárias. Certo? Legal. Vamos agora aqui para os plateumindos, os vermes do corpo achatado, parasitas. Cara, o primeiro detalhe que eu vou falar aqui, bem importante pra você colocar nas suas respostas, e não ir pesquisar na internet, né? Pra colocar cópia da internet de respostas, porque eu não vou considerar essas respostas. Se eu estou explicando aqui pra você. Um dos principais problemas, ou o principal problema da causa de doenças aí provocadas por verminoses, por vermes, é a falta de saneamento básico. No Brasil, nós temos pouquíssimo tratamento de esgoto. Muito pouco esgoto é tratado. Então, quando você dá descarga lá, né? Pro seu... Né? Sua evacuação lá, que você liberou, você diga... Você diga, isso não é um adeus, isso é um até breve. Porque nós aqui, na nossa região aqui, o nosso esgoto vai pra onde? Vai pro rio, professor? Vai pro rio. E a água que nós bebemos vem da onde? Vem do rio, professor? Vem do rio. Não funciona mais ou menos assim, tá? Tá certo que a nossa água é tratada, né? Mas sempre sobra um pouquinho lá de coliformes fecais. Aceitável. Ah, isso não vai te fazer mal. Tá bom. Vamos falar aqui, então, do primeiro parasita aqui. São as tênias. Conhecidas aí popularmente por solitárias. Parasitas do intestino humano. São hermafroditas, macho e fêmea ao mesmo tempo, com autofecundação. Ou seja, ela consegue se reproduzir sozinha. Até porque ela é solitária, né? Só tem uma. Você vai entender porque esse bicho é grande pra caramba, tá? Então nós temos aqui uma foto de uma tênia, de uma solitária. Esse animalzinho aí que pode chegar a uns 8, 10 metros. do cérebro, é sério. Só que ela é muito fininha, né, cara? Ela é uma fita mesmo, assim, uma peliculazinha. Mas extremamente longa. E aqui tem uma foto bem ampliada, né? Bem ampliada do que é a cabeça desse animal. Então ela tem esses ganchos. Isso aqui é foto mesmo, tá? Isso aqui ela tem esses ganchos com que ela vai conseguir perfurar as suas tripas lá no teu intestino, provocar o sangramento. E da onde ela então vai com essas ventosas aqui. Ela vai se grudar na sua tripa. Ela vai sangrar e vai sugar o seu sangue. Ciclo de vida. O verme vive no intestino humano. Esse verme é adulto. Nas minhas tripas, é, na tua tripa, cara. Da onde ela vai liberando seus ovinhos. Esses ovos vão saindo com a tua evacuação. As suas fezes. Esses ovos são microscópicos. E esses ovos vão contaminar a água e vão contaminar os outros alimentos. Certo? Quando nós temos esse verme, se o cidadão tem um verme desse no seu intestino, ele sofre de uma doença chamada teníase. E aqui eu vou te mostrar então um videozinho. Então a teníase achada aí, né? Através aí de coloscopia, um examezinha, né? Aquela camerazinha introduzida lá pelo fiote. Onde vai mostrar. Então a mulher aqui, tá, 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 né? Perdeu peso, fadiga, cansaço, dor abdominal e tudo mais. Professor, o que que é isso, professor? Professor, é a tripe. Olha aqui, ó. Olha aqui a desgraça. Tá aqui o verme, ó. Tá aqui a solitáriazinha grudada na tripa. Isso aqui é o início já, né? O intestino, melhor, né? O final, né? É que a câmera entrou pelo fim, né? Então é o intestino grosso dentro da tripa, né? E tá aí o verme, cara, grudado na tripa, cara. Esse verme vai intestino adentro, cara. Esse verme vai intestino adentro aí, ó, grudado aí, tá? Certo? O que vocês vão vendo aí, né? Sabe? O que que é essas gosmas, professor? Isso é a secreção do intestino. O intestino tá todo lavado aí, né, mas pode ver aí, ó. Olha o verme lá em cima, ó. Então quando você tem a pessoa, ó, o verme se mexendo, cara. Quando você tem o verme na forma adulta, né? Nós somos o hospedeiro definitivo. Conceito importante. O que é o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é onde? É o lugar onde o verme vive na sua fase adulta. Então a solitária, a tênia, olha aqui, ó. Ela vive no nosso intestino. Então nós somos o hospedeiro, aquele que hospeda, aquele que recebe o verme na sua fase adulta. Tá bom? O nome da doença é a tênia-se. Tá certo, gurizada? Bacana, né? Sei que tava assistindo a videoaula fazendo um lanche agora, ou jantando, né? Comendo aquele macarrão caseiro, né? Aquele bem, meio achatadinho assim. Ai, gurizada. Vamos adiante aqui, gurizada. Bom, o porco ou o boi vai se alimentar, então, desta água, né? Desses alimentos contaminados por aqueles ovos que saíram com as fezes. Nossa, como assim? Cara, isso vai contaminando. Como eu te disse, nós não temos saneamento básico. Isso vai contaminando tudo que é lugar. Nós ainda vivemos numa região, né? Que é uma região do Brasil, né? Onde as pessoas vivem, de maneira geral, bem, né? Cara, a gente vive bem perto dos lugares que tem aí, cara. Você não sabe o quanto você é afortunado, filho. Você não sabe o quanto você é afortunado, né? Bom, quando o boi ou o porco vai se alimentar, então, desses ovos, estes ovos vão se tornar, na carne dos animais, vão se tornar uma forma larval, que nós chamamos de cisticerco. Cisticerco. Que é o que você está vendo aqui, ó. Um pedaço de carne com todos esses pontinhos aqui são os cisticercos. E, cara, não é só na carne, é nos seus derivados aí, né? Nos presuntos, nas linguiças da vida e tudo mais. Ah, por isso, mas se assar bem, cara, se assar bem, de repente alguma... Talvez você salve, mas... Se tem em grande quantidade, esses casudos são bem resistentes. E aí, o que acontece? O boi e o porco, então, são os hospedeiros intermediários. É onde o verme está vivendo na sua fase de larva. Na sua fase larval. Que é na carne do boi ou do porco. Então, o hospedeiro definitivo é onde o verme vive na fase adulta. No caso, somos nós seres humanos. O hospedeiro intermediário é onde o verme vive na fase... Na fase de larva. Nós vamos ingerir essa carne aqui, contaminada, e estas larvas vão se tornar aquele verme adulto no intestino que vocês viram no outro vídeo. Mas, nesta carne, além de ter a forma larval, também pode ter aqui ovos que ainda não eclodiram para virar essas larvas. E quando nós nos alimentamos, daí, além dos casulos, nós comemos os ovos, estes casulos, esta forma larval vai se formar no nosso corpo. Pode se formar na nossa musculatura, mas se forma principalmente no cérebro. E aí vai dar a doença chamada de cisticercose. Quando o cisticerco, o casulo, se forma no cérebro humano. Ah, professor, essa aí é que é lá que chama a doença lá, o bichinho está com o bicho do porco? É, essa aí mesmo. Cisticercose. Vou te mostrar aqui um videozinho de uma cirurgia da retirada de um cisticerco de um casulo do cérebro. Então aqui, né? Já está onde é que está o tamanho do casulo lá. E só deixa eu dar uma pausa aqui para falar um detalhe. Essa doença pode ser fatal, porque existe casos aí que vai dar tanto, 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 que não vai ter como tirar, ou vai dar numa região do cérebro que não é possível. Dependendo da região do cérebro que atacar, pode danificar a audição, a visão, a fala, e pode também danificar a região da razão, da lógica. A pessoa fica, xixi, lelé, fica dezoitão. Mas dependendo de onde for, como nesse caso é um só, numa região bem superficial, tem cirurgia, que é o que a gente vai ver agora, cara. Vamos lá, então. Já fizeram todos os exames de ressonância. Aqui está o osso. O que ele está cortando aqui, ó, são as membranas que protegem, né? Nós temos lá duramater, piamater, aracnoide. São meninges. São membranas. Membranas que separam o cérebro dos ossos. Então ele está cortando essa membrana aí. Já foi encerrado o osso ali. E ali embaixo já está o cérebro, cara. Então ele está tirando aí a meninge, abrindo. Nossa, professor, que loucura isso aí, hein? Para você que sonhava em ser médico, aí, ó, olha só. Por que os caras têm que ganhar bem mesmo, né? O quanto um cara desse aí, o nervo, cirurgiu e não estudou, né, gente? Hã? Fazer a incisão aí no cérebro agora. Fazendo aí a incisão no cérebro. Dá para cortar o cérebro, né, dos ossos. Pois é, que louco, né, dos ossos. Ó, já está procurando. Cadê você? Ele está catando lá. Já achou lá. Está lá. Já achou o casulo lá. E agora eles vão remover, né, cara? Dá jeito de remover aí. Esses verdinhos aí é só gases, né, pessoal? Só um detalhe ali para não ficar absorvendo sangue, né? Relaxa, a gente não tem essas coisas verdes aí dentro do... Está localizando com certeza. É aqui mesmo, é aí. E agora vai lá, cara. E vai pegar o negócio ali, aparece aqueles negocinhos de pegar macarrão, cara. De pegar... É... Nhoque. Ah, cara. Então essa aí é a neuro... Neuro-ciste-circo-azê, né, cara? Então é quando o ciste-circo, esse casulo, se instala no cérebro. No cérebro. Como que você pega isso? Ingerindo alimentos ou água contaminado com os ovos da solitária. Ele vai tirar lá, ó. Olha aí, ó. Vem, ó. Ó. Vem ele, ó. Aí está o ciste-circo, ó. A forma larval daquele verme lá, chamado de solitário. Certo, Guisada? Olha aí, ó. Isso aí. Em 48 horas aí depois o paciente vai receber alta. Tá bom? É isso aí. E o segundo verme parasitário, esse é até mais comum do que a tênia, é o esquistossomo. O esquistossomo amansone. Verme dioico. Dioico quer dizer que existe o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Que nem nós, tá? Isso é ser dioico. Tem sexos separados. A fecundação é interna, ou seja, o que é fecundação interna? Quando as células reprodutoras se encontram dentro do corpo da fêmea. Legal? Possui como hospedeiro intermediário um caramujo que vive em córregos. E deles partem as larvas do verme que após ingeridas pelo ser humano se transformam no verme adulto. Causando a constrição dos canais que ligam o intestino ao fígado. E a doença é conhecida como barriga d'água. Então olha só, essa cena aqui, ó. Tem aquele arroio no meio lá, né? E aí a criançada vai lá da cachorrinha e diz, ah, vamos nadar! Eles vão lá nadar, nadar cachorrinha. E aí eles... Não lembra aquela brincadeirinha de pegar água? Ah, gurizada! Ah, gurizada! É. É sério, né? Os caras fazem. Essa criançada faz isso. Não adianta. Então nesse escórrego aqui vive esse caramujo. Esse caramujo tem a mesma função do boi ou do porco no verme anterior que nós falamos. É o hospedeiro intermediário. Nele vive o verme. No seu interior vive o verme na fase larval. Ele vai largar, liberar essas larvas que são microscópicas. Um ser humano vai ingerir essa água com essas larvas e no seu intestino vai se formar o verme adulto, né? Tá aí o macho e a fêmea aqui, tá? Os dois aqui no momento do acasalamento. Eles vão causar o entupimento, a construção então de canais que ligam o fígado, intestino e vai causar um inchaço do abdômen. Causando essa doença aqui chamada de barriga d'água, inchaço do abdômen. Tem aqui um videozinho pra mostrar também então, que trata aí bem essa questão da falta de saneamento básico aí, né? Esse vídeo é antigo, né cara? 14 milhões, faz tempo, né cara? Mas não mudou muita coisa não, tá? Então vocês vejam, quando eu falei na parte que nós somos afortunados, né? A gente vê as pessoas, as condições precárias em que elas se submetem e vê. Ele tá aí a criançada, ó, brincando no córrego. E nesse córrego tem água e tem bosta mesmo, né cara? E aí tá vivendo os caramujinhos aí no meio lá, ó. Olha aí o caramujo aqui, ó. Da onde ele vai liberar aí ovinhos com larvinhas. Olha o caramujo. É tudo caramujinho aí, eu vou estar nadando lá no meio disso aí, cara. Vai esperar o quê? Como é que vai ter a saúde? Então, saneamento básico, cara. Falta de saneamento básico. Olha os vermezinhos aí, ó, adultos, ó. No momento da reprodução. Dióicos, sexos separados. Fecundação interna dentro do corpo da fêmea. A fêmea mais fininha ali, tá? Reprodução aí, ó. Fecundação interna. Ó, ovinhos. Isso é um episódio de microscopia. É da onde vão liberar as larvas. Essas larvas vão ser livres, que vão viver nesses córregos. Aí a criançada vai lá, né, ingere essas larvas. E dessas larvas aí nós vamos ter como resultado, então, a esquistossomose ou barriga d'água. Uma doença bem comum. Comum mesmo, tá? E vou insistir. Tá aí, ó. Falta de saneamento básico. Tá certo, gurizada? Curizada, já vou deixar a dica aqui, né? Cuidado aí nos seus trabalhos, essas cópias de internet. Tô desconsiderando todos esses trabalhos assim, cara. Fiquei aí, ó, um tempão gravando aula pra você. Certo? Você vai encontrar tudo que é necessário aqui. Então, prestigie o trabalho. Prestigie o meu trabalho, que depois eu prestigie o teu lá. Valeu, gurizada. Então, fiquem bem. E valeu! É isso aí.